Oi, eu sou o André Pili e eu moro aqui em Nova York, junto com você. Eu falo com toda certeza que o nosso canal é diferente de qualquer outro aqui no YouTube. E eu digo nosso, porque todos os vídeos aqui não teriam sido feitos sem você. Que tá assistindo e interagindo. Quer dizer, que eu espero que assista e interagir em breve, né? Se inscrevendo no meu canal. Os Pili Vlogs, que são feitos em alguns dos lugares mais interessantes do mundo, são filmados e editados com muito carinho, tanto que vocês falam que eles deveriam estar no cinema. E quem sou eu pra discordar? Nas Pili Trips, nós vamos juntos pra todos os cantos do planeta. Nos Pili por aí, a gente dá vários passeios aqui pra Nova York. A gente pode viver juntos nessa cidade. Nossos vídeos sempre tem um toque de tecnologia. Então, eu também vou te falar quais são as coisas mais úteis que podem facilitar a sua vida. Ou não, né? Tipo carregadores portáteis, os novos iPhones, bons fones de ouvido e coisas assim. Mas pode ficar tranquilo, que o meu foco é na utilidade dele. E não em números e configurações que você nem ninguém tem a obrigação de saber. Disso já bastam as aulas de química que a gente tem na escola. Eu agradeço por cada comentário seu. São eles que me inspiram a voltar e sempre buscar me superar. Por isso que eu respondo todos eles e chamo esse canal de nós. Eu sou o André Pili, tudo muito bacana, muito legal. Tchau! Ah, quer dizer, espero te ver nos vídeos aqui embaixo, né? Com você se inscrevendo no canal e sendo, enfim, um novo pilho. Espero que você se torne parte dessa comunidade. Assim como as pessoas que já são parte dessa comunidade e são parte... Eu não sei mais o que falar. Enfim, é isso. Tchau! 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 Tchau!